Música Hello everyone, estamos live Pra mais uma aula de como observar chunks of language Hello, hello, welcome back Hoje é a nossa aula número 31 Nossa aula número 31 Isso significa that means que fazem... Fazem não, em português a gente não concorda esse faz É faz 31 semanas Ó, que legal, diquinha de português também Faz em 15 anos que eu moro aqui Não, faz Faz 15 anos que eu moro aqui Faz 12 anos que eu ensino inglês Faz 15 anos que eu aprendo idiomas Faz 31 semanas que eu estou aqui Every Wednesday, toda quarta-feira Ó, toda quarta-feira é 8pm Pra te mostrar qual que é o jeito mais eficaz De aumentar o seu vocabulário Porque você que me acompanha aqui já sabe Vocabulário é a parte mais importante do aprendizado de uma língua Sem vocabulário a gente não consegue entender E a gente não consegue falar E a gente quer inglês pra quê? Pra entender e pra falar, right? Hello everyone Hello Renan Hello Elton Yes, we are back Yes, we are back E, guys, eu estou super feliz Porque Uma coisa Há uma hora atrás One hour ago Eu estava com uma headache So, so nasty I had a nasty headache Eu vou escrever esse chunk aqui pra vocês E eu achei que eu não ia conseguir aparecer aqui hoje Sério I was like closing my eyes So horrible Such a horrible headache Mas eu tomei duas de pironas Porque eu queria estar boazinha E agora minha dor de cabeça passou Tipo 95% Thank God Thank God E aí estamos aqui de novo Porque, ah, fui estudar com dor Ninguém merece, né? Ninguém merece But I'm good Já estou boa de novo So Let's move on to our second screen Hello Lu Good to see you guys again Let me see where we are Here, yeah Ah, eu estava I was debating Eu estava debatendo comigo mesma Se a gente faria mais um episódio do The Good Place Mas, como vocês sabem O que eu faço aqui é pra vocês Não é pra mim, right? I want you guys I want you guys to To take advantage Take the most advantage of this class Por isso que eu vou fazer o que vocês querem Não o que eu quero, right? Então eu larguei um pouquinho o The Good Place Que eu fiz a pesquisinha lá no Instagram Vocês acharam, tá bom Chega aí na Off The Good Place Vamos passar pra outra coisa E eu escolhi fazer essa música Somewhere only we know A simple thing Where have you gone? Uma música tão linda, né? Uma música que quando eu escuto assim Me traz uma paz, you know? O clipe dela é bonito A letra dela é bonita E tem muitos chunks of language legais So, o chunk que eu falei Que eu estava com uma dor de cabeça terrível I had a nasty headache O nasty é esse terrível É só pra enfatizar o headache Ou pode falar I had a terrible headache Do you guys have headaches sometimes? It's really bad, right? It's like you can't even open your eyes You know? Essa tal de enxaqueca That's horrible E aí I took a painkiller Painkiller, olha que legal O remedinho, né? Ah não, é pain aqui Killer é matar Vocês já devem saber Já é familiar com a palavra kill E o pain é dor Então é um matador de dor I took a painkiller You know? Ibuprofen Que eles falam No caso foi de pirona Que o nosso nome é brasileirado, né? So, I took a painkiller And now I'm good again Now I'm feeling much better Yeah, one hour ago One hour ago really Was very bad Ok? Então esses chunksinhos Da dor de cabeça Quem tem dor de cabeça De vez em quando É uma coisa interessante Talvez de ter Pra você compartilhar Right? Let me see Let me see What we have here Ah Oh my gosh Elton Você começou a escutar O podcast Amazing I'm so glad That you enjoy it E Até então Eu vinha dando As transcrições Do episódio Pra vocês Já conhecem O método é ouro Aplicar a etapa Da observação Right? Não é tão detalhado Como é na nossa escola Na BPS Mas Você tendo conhecimento Do método é ouro E tendo as transcrições Já conseguiria aplicar A etapa Ou muito bem But A partir daqui Duas semanas Nós vamos Não vai ter mais A transcrição Do episódio Brazilian Podcast Essas transcrições Vão estar disponíveis Só para quem for Aluno da BPS Ok? Essa é mais uma Vantagem É mais digamos Um mimozinho O que eu quero fazer Para os nossos alunos Mas nós vamos Continuar com o episódio Você vai continuar Treinando o seu listening E eu estou planejando Uma coisa muito legal Para a terceira temporada Do episódio Brazilian Poly Polyglot Podcast Brazilian Polyglot Daqui duas semanas Vamos começar Uma temporada nova Com uma coisa diferente You know Então Stay tuned Fica ligado Hello Anderson Good to see you again I took a pill In Ibiza To show a Vichy That I was cool Yeah Gabriel Gabriel and his Interesting thoughts You know Yeah An awful headache Verdade Verdade I had an awful Headache An awful Right? Quem já estudou O A e o N Esse negocinho aqui De inglês Os artigos Lembra? Antes de Consoante A gente usa A E antes de Palavras que começam Com vogal A gente usa An Remember that Right? I had an awful Headache Or I had That terrible Headache Awesome Perfect Amazing So Terminamos de falar De headache No more headache Guys Vocês já conhecem Essa música? Probably yes Right? Imagino que sim Uma música Que eu gostei bastante And Let's get started Vamos fazer de dois em dois Duas linhas em duas linhas You know Cada estrofinha devagar Pra gente ver quais chunks of language São legais Aliás Deixa eu passar pra baixo Pra não ficar dando spoiler Vamos ver juntos Vamos ver juntos o chunk of language Dessa música Aqueles que eu achei interessante Gabriel que tá aí Se você pode continuar contribuindo Que às vezes você tem outro conhecimento Outro background Que eu não tenho Se você ver esse chunk of language Escreve pra gente um exemplo aí Pra ajudar a galera Que você ou seja Nós sabemos Você já é mais avançado Quem é iniciante Vamos fazer o mesmo trabalho Ver o chunk of language Ver o significado Ver exemplos E montar nossas próprias frases E assim a gente Expande mais O nosso léxico mental Amazing So Let's see Let's Let's listen to To the two first lines Of the song No Começar um pouquinho antes I walked across An empty land I knew the pathway Like the back of my hand Right Logo no comecinho da música Ele já começa com Um idioma Expressão idiomática Esses dias eu escrevi Lá no meu Instagram Fiz um postzinho Sobre o que é Expressão idiomática Right Palavras Que são frases Que se a gente Traduzir palavra por palavra Às vezes não faz muito sentido Igual em português A gente tem muita Expressão idiomática Fulano bateu as botas Ai ele tá em cima do muro Ele deu pra trás Right Nossa Não me lembro de mais Expressões idiomáticas em português A gente tem Todas as línguas tem isso Ok Então ele já começa falando Ó Eu tava atravessando Uma estrada vazia Né An empty land Um terreno vazio E Eu conheci aquele caminho O que será que é Like the back of my hand The back As nossas costas Da mão E gostar Não Aqui nós sabemos já Que like Esse like não é gostar Right Esse like é uma conjunção De Uma conjunção de comparação Então Eu conhecia isso Como tal isso Eu sou como minha mãe I am like my mom É um outro uso do like Que não é gostar So Expressão idiomática Quando você Know Alguma coisa Like the back of your hand O equivalente Ao nosso português De conhecer Como a palma Da minha mão Ó que legal Se você não soubesse Essa expressão idiomática O que queria acontecer Como que eu falo isso Conhecer Como a palma Da minha mão Aí você ia no Google Translator Hoje eu também compartilhei Um conteúdo lá no Instagram Sobre isso né Sobre o Translator Aí a gente ia digitar No Translator Aí às vezes ele ia dar Que palma Como é que é palma Ai palma É clap Clap in my hands Bater palma Ai ia ficar uma coisa confusa Se você não soubesse o chunk Mas você sabe esse chunk Essa expressão idiomática E aí a gente pode Manipular E falar qualquer coisa Que a gente queira Como vocês já sabem O processo Então a gente viu o chunk E ó um exemplo I know This area Like the back of my hand O chunk é esse Você só muda O que que você sabe Com a palma Da sua mão Right This area Eu conheço essa história Com a palma Da minha mão Como ficaria isso In English Escreve aqui pra mim Vamos fazer um exercício Contrário hoje Right Vamos pensar Como é que a gente Traduziria isso Em português Sem traduzir palavras Por palavras Traduzindo chunks Very easy Né guys Oh my gosh Até uma criança De five years old Conseguiria fazer isso Você tem o chunk Só muda por This story Como ficaria isso Oh that's awesome Ó o Gabriel Antes de eu perguntar Ele já colocou ali Então beleza Vamos falar Só que o chunk dele É bem grandão Vamos simplificar aqui Ele falou I know Eu conheço a letra Com a palma Da minha mão I know The lyrics Like the back Of my hands Ah Que massa Ó Ele só mudou The lyrics Shrimp that sleeps Shrimp that sleeps The wave takes Essa expressão What? Camarão que dorme A onda pega Sério isso? É uma expressão Em português Renan Really? I've never heard of this In my life Camarão que dorme A onda pega I have no idea Really? Vamos pesquisar E aliás Aliás Eu tô pra fazer um vídeo Sobre isso Pra colocar lá Na nossa plataforma Da BPS Pros nossos alunos Right? Eu quero fazer um vídeo Bem detalhado Explicando Como usar o Google Translator De forma mais eficaz E como procurar Aquilo que a gente quer falar Mas Mas Vou fazer um apanhado geral Não tão detalhado Mas eu vou explicar Meio geralzinho Qualquer dia desses No Instagram Como a gente descobre Como falar essa expressão Você digita no Google Como Dizer Camarão que dorme Não sei o que Não sei o que Em inglês Provavelmente vai aparecer Algum site Algum blog De alguém que já escreveu You know Ou então você pensa Ou então você Fussando Fazendo uma pesquisa No Google Você descobre uma expressão Similar a essa Right? Que as vezes A mesma expressão idiomática Eles mudam alguma palavra Por exemplo Por exemplo Essa aqui A gente não diz em português Como As costas Da minha mão Eu conheço Esse lugar Como a costa Da minha mão A gente diz Como a palma Da minha mão Right? Mas não é que Back É palma You get it? Get it? Eles trocam a palavra Mas o sentido É o mesmo Correct Como ficaria isso Elton? Como ficaria isso? Escreve aqui Escreve aqui Em inglês Pega esse chunk E só muda Esse lugar Como ficaria? Esse lugar This place Right? Or this area This area É mais essa área Né? Pode usar this place Escreve aqui Como ficaria Que agora Você tem esse chunk Camarão que dorme A onda leva Perder uma oportunidade Por falta de atenção Oh Very interesting I had no idea É isso aí A gente busca no Google Pela expressão inteira Mas não no Google Translator No Google Google mesmo Lá a plataforma de busca Como dizer Camarão que dorme A onda leva Em inglês Ok? Hello fair I missed you Good to see you Again Bom te ver de novo So, so, so So A frase Ficaria I know this place Like the back Of my hand Oh que legal I know this place Like the back Of my hand Que mais? O que eu sei Com a palma Da minha mão Ah E a gente pode usar É mais próximo Que eu conheci Fiz snooze E o luz I know this place Like the back Of my hand Perfect Olha aí Só com um trechinho Da música Elton Você já aprendeu A falar uma coisa Em inglês Quando você estiver Conversando Com seu language partner Com alguém que você tiver You know Contar O que você sabe E conhece muito bem Olha que legal É o poder do chunk of language Ele preenche a lacuna Ele te permite expressar O que você quer Let me open The window It's really hot Yeah Tinha umas crianças Brincando aqui No prédio Mas elas já foram embora I think Yeah They're gone I just realized Percebi que Vai começar agora As férias de julho Right? Mas tá tendo Férias de julho Por causa da pandemia Anyways Because I saw the kids Running around All day here And they were Playing in the swimming pool Okay I know the city Like the back Of my hand Perfect Ó Que lindo I know the city Like the back Of my hand E guys Eu ia dizer I was gonna say A gente pode falar isso Pra uma pessoa Eu te conheço Com a palma Da minha mão How do we say that? How would we say that? Como a gente falaria isso? Very easy I know you I know you Like the back Of my hand Oh wow This is so cool Tudo porque a gente Escutou ele falar Na música I know the pathway Like the back Of my hand I know the pathway Palavrinha boa também, né? Não é chunk Mas é uma palavra Que encaixa no chunk Eu conhecia o caminho Lá daquela rua Que eu estava andando Like the back Of my hand I know him The back Of my hand Perfect Fair Você entrou na horinha Que eu estava Você entrou não Você fez essa frase Exatamente quando eu Acabei de falar Que a gente pode usar Pra falar de pessoas E aí I know him Very good Tira o dedo Exatamente Você mesmo já percebeu Amazing I know Oh my god O que eu falei Mind? Eu escrevi my mind No, that's crazy My hand Sorry I know him Like the back Of my hand Amazing Very nice Continuing Tá travando, guys? Tá travando Produção Consegue ver aí Se tá travando? O Elton falou Que tá travando Pra ele Warning Warning The stream's current Bit rate Is lower Than the recommended Ai E agora? What should we do? O que a gente faz? Continue, será? Ah, Lau Dá pra ver aqui Que tá travando um pouco, né? Oh my gosh Guys Guys, e agora, hein? Guys, my computer O meu computador Está fazendo Uma atualização Do Windows Por isso que tá travando Oh, that's sad Ok, vamos tocar o barco Vamos tocar o barco E ver o que acontece Ok Let me see Let me see De página da web Tem aqui Fecha, fecha Fecha, fecha, fecha Tudo, né? Continua No problem A imagem trava O áudio está normal É, fechei todas as páginas Aqui Ok O áudio está normal Ok Continue Continue, continue Move on Keep going Ó Keep going É um outro jeito De falar Continue Ó Pronunciation Con Continue Não é pra falar Continue 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 Keep going É o jeito que eles mais falam Em inglês, ok? Keep going Keep going Taca-lhe pau Taca-lhe pau Taca-lhe pau Manda ver Ok? Ok I'll keep going All right Let's take a look At the second part Of the song Segunda Segundo trechinho Da música I felt the earth Beneath my feet Sat by the river And it made me complete Yes! Que que eu tirei Desse trechinho? I felt the earth Beneath my feet Uma palavra bonita Que ele usou Beneath Então ele tava caminhando Naquela estrada lá E ele conhecia Com uma palma da mão O caminho Right? Like the back of his hand E ele sentia a terra Embaixo dos pés Right? Sentou no rio E aquilo completou Eu compartilhei esse trechinho Nos meus stories hoje, né? Guys, isso aqui Só uma observação Antes da gente ver o beneath Isso aqui Se você escutar bem O que ele fala Dá pra ver a pronúncia Do complete Complete Ele não fala complete Complete Vamos pôr de novo? Observa Etapa 2 Observação Complete Aqui, ó Right? Sat by the river And it made me complete Aí com a música A gente aprende vocabulário Com os chunks of language E pronúncia também Principalmente uma música lenta Slow dessa, right? Complete Perfect Então o vocabulário aqui Eu senti a terra Embaixo dos meus pés Olha que interessante Mas a gente conhece Embaixo como Under or below, right? Provavelmente você já ouviu Essas duas palavras Under or below Mas tem esse beneath Que é um vocabulário Geralmente mais usado Em escritas Não é muito usado Na fala Mas por que não A gente aprender? Se ele usou Na letra da música E músicas geralmente É pra ser um conteúdo Mais informal Depende, né? Eu acho que é um vocabulário Legal É bonito da gente ter Então como que a gente usa? Então viu na música Agora vamos ver Exemplos E esses exemplos São todos tirados Do dicionário Lembra? Right? Dicionário Não sou eu A maioria dos exemplos Não sou eu que invento Eu tiro do dicionário Porque eu quero ter certeza Absoluta Que é um conteúdo Autêntico Quer dizer Não é autêntico Porque ele foi Foi colocado Num dicionário Para quem está aprendendo Mas é um conteúdo Feito por falantes Nativos da língua Alright? So She hid the letter Beneath a pile of papers Olha que legal Isso aqui Embaixo de uma pilha De papéis Eu tenho uma A pile of papers Aqui, ó Oh my gosh I have a pile of paper Aí eu vou pegar Uma letter Vou pegar She hid the letter Beneath Beneath The file of papers A pile Sorry Beneath a pile of papers Achei legal Uau Ai, onde que está Meu celular? Não estou encontrando Aí depois você encontra Oh my gosh My phone was Beneath this pile of paper Hum? Meu celular estava Embaixo dessa pilha De papel Que mais? We hug each other Beneath the blankets Oh, that is so So cozy You know Beneath the blankets Embaixo do cobertura Mesma coisa De dizer Under or below Como ficaria Esta frase In English Embaixo desse chão Tem um porão How would you say that? Aqui você tem Uma gramática Que é a gramática Do there is Não é pra falar Have Nesse tem Ok? Porque tem de Existe Existe um porão Existe Existe um restaurante Ali na esquina Tem um restaurante Ali na esquina There is a restaurant Around the corner Então não é pra falar Have E o porão Vou te ajudar Abasement Não procura no Google Não busca no Google Translator Escreve aqui Só com o que você acha Lembra? Aqui é um lugar seguro Ninguém vai rir de ninguém Se errar No problem A gente corrige E vai aprendendo Right? Não busca no Google Como você falaria essa frase Você já conhece o Beneath Se você não lembrar do chão Coloca qualquer palavra Que te lembra do chão Ok? No problem E você conhece um porão Que é Abasement Vamos lá Let's go Sério Elton That's nice I'm gonna write it down Vou escrever essa música Porque I don't know it Eu não conheço Deixa eu ver Palechoa Palechoa Now United Eu adoro cantar músicas Essa semana Vocês viram? Eu compartilhei uma musiquinha em russo Que eu aprendi a cantar Compartilhei uma vez Uma música em francês Palechoa Vou estudar a letra dela You are beneath me Também foi um meme Com imagens de gatos E essa frase Who, man? You are beneath me Aham I didn't know Ok Let's go Let's go É facinho Como que a gente diz Embaixo desse chão Então a gente tem o beneath Aqui Beneath The floor Beneath the floor Embaixo do chão, né? Beneath the floor O tem Que é o There is A basement Aí There is a basement Beneath the floor Very good Very good Amazing Vocês só trocaram de lugar There is a basement Beneath the floor No problem Esse tipo de construção aqui Porque são duas orações Coordinadas Não são orações subordinadas Que uma depende da outra Então dá pra trocar de lugar Ok There is a basement Beneath the floor Ou beneath the floor There is a basement Oh my gosh I'm not very good singer Elton Mas acho que também Não sou tão ruim Pior I don't know Maybe I used to sing at the church You know When I was a When I was a child When I was eleven Amazing guys Very good Beneath the floor E o Gabriel falou Que tem um meme Que fala You are beneath me Embaixo de mim, né? Perfect Beleza Então já vimos o que? Já vimos beneath Que não é um chunk Mas é uma palavra Legal de aprender E a gente viu No contexto A gente viu Keep going Como continua E a gente viu I know alguma coisa Like the back of my hand Já vimos Three chunks Three words Três Coisinhas de vocabulário Alright? Só em quatro letras Quatro frases da música Continuing Oops Vou pôr pra baixo Pra não dar spoiler Two more phrases Duas mais frasezinhas Oh, a frase que ele mais repete na música é Oh, simple thing Where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on Esse segundo trecho Esse masculino Esse segundo trecho da música Guys, é legal pra gente praticar A nossa connected speech Sabia? Oh I'm getting old and I need something to rely on Percebe a musicalidade das palavras? I'm getting old and I need something I'm getting old and I need something And I I'm getting old and I Esse old and I aqui Esse D Ele quase vira um R Um N Ele vira um N, né? I'm getting old and I É um R mesmo Old and I Right? Isso que é legal É legal de uma música lenta por causa disso Ok Dois chunks que eu tirei desse trecho Oh, coisinha simples, né? Tipo, cadê? Onde que você foi? Where have you gone? Nem tirei esse chunk Porque eu não sei se a gente usaria isso Where have you gone? Where have you been? A gente usaria mais Mas where have you gone? Pra onde você foi? Tipo, foi? Coisa simples da vida Você foi embora e não volta mais Eu estou ficando velho I'm getting old E o que a gente pode fazer com esse chunk? I'm getting I'm getting Alguma coisa Ó Quantos adjetivos? Eu estou ficando Velho Eu estou ficando com fome I'm getting hungry I'm getting tired I'm getting thirsty I'm getting thirsty I need some water Hum I'm getting nervous E a pronunciation Não é pra falar Nervous Ok? Aqui é um chua No alfabeto fonético É que minha internet Não tá aqui Coisando Senão eu ia abrir o Cambridge Pra gente ver o símbolo fonético Mas é Nervous I'm getting nervous O que mais Que dá pra gente falar Eu estou ficando O que? Coloca um adjetivo aqui Vamos ver se combina A maioria dos adjetivos Com esse estou ficando Funciona com I'm getting Ok? Let's go Let's go O que que dá pra gente pôr? Right I don't know But I need to focus Ok? Meu foco é idiomas No momento Só em inglês You know Não vamos tirar o foco De passar pra cantora Senão eu vou Se não eu vou Perder o foco You know Já vou fazer outras coisas Que não tem nada a ver No momento Anyways I'm getting O que mais? Lembrando que isso aqui É muito bom Porque a gente não A gente Estou ficando, né? Senão a gente pensa Ficar é stay Aí a gente quer falar I'm staying Eu já vi alguém falar assim I'm staying hungry Ah, não Não é muito usado isso Não é muito legal Ok? O getting combina mais Com esses outros adjetivos Ah, very nice Amei Amei, amei O chunk do Renan I'm getting smarter With the chunks of language Very good I'm getting smarter Aham Ok I'm getting smarter Um Que é quase a mesma coisa Que I'm becoming Né? I'm becoming smarter Mas o becoming I'm becoming hungry Não funcionaria Por isso que o getting Funciona mais Amazing Ele falou I'm getting old E aí? I'm getting old And I need something To rely on Já pronunciou isso aqui Como urá I'm getting I'm getting old And I Need something To rely on A gente conhece need A gente conhece something Ah, precisa de alguma coisa E se rely? Eu grifei isso aqui Que eu achei vocabulário legal Para a gente ter Rely É uma coisa um pouquinho Mais avançada Mas let's go Let's go E o rely Combina com a preposition On Ok? On Rely On Que é contar com ajuda Tipo, ó Eu conto com você, hein? Conto com você Tem aquele I count on you Tem aquele Mas o rely Eu conto com você Para me ajudar Conto com você Para o suporte Ou então Também é confiar Em alguém Eu ia falar Confiar Tipo Completely Completely Confiar Não Juro que eu ia falar Isso aí Confiar Veio na minha cabeça Alright Example Example Porque só aprender E rely on Sozinho A gente não sabe usar Ok? Nós já sabemos Contextualizar Os chunks of language Em exemplos Ó Eu conto com você Eu conto com você Para ter bons conselhos Sempre que eu quero Um bom conselho Eu conto com você I rely on you For good advice Ok You rely so heavily On your phone Tipo Tudo que você faz Está no seu telefone Você conta muito Com o seu telefone E se um dia ele estragar? Hã? Não é confiar Porque o telefone Não é uma pessoa You get it? That's the meaning E aqui A mãe dele Contava com ele Para Não é suporte Financeiro Para Support Apoio Apoio financeiro Tipo a mãe dele Tipo dependia dele Para financeiro Right? His mother relied on him E no passado O relied Fica D A gente não pronuncia O E Relied Relied on Ok? His mother relied on him Como ficaria esta frase? Então Então Eu peguei Essa frase Foi eu que Foi eu que montei Baseado nos exemplos Ali do Cambridge Que eu tirei Então O pai dele Ok? Começa pensando De chunks em chunks O pai dele é um chunk Contava com ele Você acabou de ver Relied on Mas é passado Para tudo Ok? Isso aqui dá pra gente Por como um chunk só O pai dele Contava com ele Para tudo Let's go Como ficaria isso? Como ficaria isso? Chunk of language Na prática All we need Is somebody To lean on Oh That's true Gabriel I remember This song All we need Is somebody Somebody To lean on Como é que é? Somebody To lean on Acho que é assim que fala Né? Nossa Me fugiu a melodia Agora Anyways Rely on you Pode Elton Pode I rely on you Ok? Mas aí Esse I rely on you Vai ser como Eu confio em você Sem nenhum complemento É essa sensação Que me dá I rely on you Ok? Tipo I trust you Mesmo sentido De I trust you Or I believe in you Ok? Mas I rely on you To Tal coisa Para Aí aquele outro sentido lá Ó Eu conto com você Pra me ajudar I rely on you To help me Very easy His father relied Him on For everything Very good Very good Anderson Quase perfect Só um detalhezinho Só um detalhezinho His father Relied on him Ok? Lembra aqui? Aqui esse Heavily Ele tá no meio Só porque ele é um adverbo Então ele tá Enfatizando Mas nesse caso Se a gente não tem nada Pra enfatizar Que o pai contava com ele O rely Sempre anda junto com On A gente não separa Ele Exceto nesse caso aqui Do Vamos pôr em Vamos pôr em pretinho aqui Exceto no caso Do so heavily Como ali não tem nenhum adverbo A gente sempre deixa O rely on Tipo aqui Rely on I rely on you His mother relied on him Então aqui His father relied on him Beleza? Relied on him For everything Very good Very good I rely on Lou For my English class Seriam Eu me apoio Dependo da Lou Para as aulas de inglês Very good Elton É isso mesmo Que significa Oh I'm so flattered I'm really happy Yeah I'm very happy To hear that That I can be helpful You know That you rely on me I rely on Lou For my English classes Or To improve my English Também daria pra dizer assim É? Também daria pra dizer To improve my English Or for my English classes Amei que como você colocou um for Você colocou uma outra frase Que não tem verbo Tipo My English classes É o objeto Right? Dessa frase Agora o improve é verbo Então você diria to Very good Amazing Outro dia Você falou assim É... Você falou assim Ah, eu pensei que era o... O Elton que tinha falado Foi o Gabriel That's good Eu pensei... Outro dia você falou assim Ah, eu tenho dificuldade com to e for Eu nunca sei quando usar Olha aí You know O to e o for Eles aparecem o tempo todo Dentro dos milhões de chunks Que você vai encontrando na vida Portanto, don't worry Não tem como falar Oh, o to Vamos aprender assim For, vamos aprender assim É uma regra pra to Uma regra pra for Não Eles estão aí No meio dos chunks Vai observando os chunks Vai revisando You know Vai usando O método é ouro na prática E aí o to e o for Vai entrando naturalmente Ok? Awesome Very good Very, very, very good Mais um trechinho Não Vamos pôr pra baixo No spoiler That's a good one too So, tell me when You're gonna let me in I'm getting tired And I need somewhere to begin So, tell me when You're gonna let me in I'm getting tired Ó, de novo ele usou o getting Lembra que a gente viu Estou ficando Lá eu tô ficando velho I'm getting old Aqui I'm getting tired Estou ficando cansado Então Oh, simple thing Ele tá conversando Com a coisa simples da vida Né? Me conta Quando que você vai Deixar eu entrar E aí eu gravei o chunk Let me in Deixar eu entrar Como a gente falaria Deixar ela entrar E deixar ele entrar Hum? Como ficaria isso? Observa que a gente usou Esse outro pronome aqui Que é o pronome objeto Não é o I É o me Right? Se você já estudou Essa parte lá No seu conteúdo de inglês Em curso Alguma coisa Tem aqueles outros pronomes Que combinam com o pronome sujeito Tipo I é me Yeah? O she é her O he é him Você já deve ter visto isso Se você não estudou formalmente Você já encontrou eles Dentro de muitos chunks of language Como ficaria? Go ahead, Elton Go ahead Como ficaria? Bem facinho Deixar eu entrar Let me in Ela ou ele entrar Ah? Como ficaria? Escreve aqui E aí enquanto isso Já vamos pensando Como ficaria esse chunk Ele tá Ele tá aqui embaixo? Ah Right? Ah, não tá Não tá Ok Pensei que ele tava ali embaixo Como ficaria isso? A gente normalmente Não deixa o gato Entrar na casa Como a gente usaria falando Como a gente falaria isso Com let Blá, blá, blá In Let me in Uh Very good Very good, Elton Que legal Que vídeo que era Que você viu Um vídeo no YouTube Um vídeo aleatório Alguma coisa É isso aí Ó Você absorveu Você internalizou O chunk of language Pelo contexto Você viu a situation Right? É isso aí É isso aí Você aplicou a etapa Da observação Inconscientemente Yeah? Só de ver Só de ver o chunk Sendo usado na prática Let her in And let me in Amazing É isso aí Let him in Ó como ficaria Pronunciation Do deixa ele entrar Let him in Hã? Combi Junta esse M Do him Com i Let him in E aqui Let her in Let her in E observe guys Que na pronunciation Desse T Ele quase some Ok? Let me in Eu falo meio que Let me in Let her in Let him in Ok? Precisa forçar Let Let me in Não, não, não T, 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 t Não Let me in We generally Don't let the cat In the house Very nice Wow, Renan You have an amazing English Really We generally Or normally Eu tinha pensado Normally Mas tanto faz It's ok Whatever We generally Or normally Don't let The cat In Ah, in the house Sorry In the house Guys, observe Que interessante Look Se a gente fosse traduzir De novo lá No modo antigo Google Translator Palavra por palavra Ok? Aí você iria pensar Ah, mas como que é entrar? Entrar é enter Ah, enter Go in Come in Aí você falaria Ah, gente We Normalmente O nativo Ou qualquer pessoa Iria te entender Mas Não é uma coisa Tão natural Right? Essa produção é meio Ok Tipo, essa pessoa Não sabe tanto inglês Se você fala De um jeito Que eles usam Com chunk of language Você já sabe Sua produção Fica bonita Yeah? We generally Don't let the cat In the house Let light in Ok Fair Yeah Tipo, deixa a luz entrar Let light in You know Oh I'm gonna Ok, open the window Let's get Let's let some light in Vamos deixar algum pouco De luz entrar Let's let some light in Yeah Eu falaria isso It's ok Good Very good Awesome E aí Aqui eu tinha grifado I'm getting tired Mas não vou repetir Porque já está ali Right? Remember I'm getting tired Estou ficando Yeah? E aí I'm getting Combina com um monte De adjetivo I'm getting sleepy I'm getting hungry I'm getting thirsty I'm getting worried I don't know what to do I'm really getting worried About this I'm getting exhausted I'm getting nervous Yeah? E aí Não tem problema Você saber um pouco De adjetivos Palavrinhas soltas Desde que você combine Com os chunks Yeah? Yeah? Amazing Amazing Alright A little more A little more Uh, lalá Tá chegando em um Que eu gosto Guys, a aula hoje Vai ser um tiquinho mais curta Eu acho que não vamos Passar das nove horas Porque a música É curtinha E eu tirei assim Os melhores chunks Of language So, yeah Estamos acabando Just three more Three more chunks Aí a gente vai escutar E, you know Relax um pouquinho E ver os chunks Na prática Ah, não O que? Cadê, cadê, cadê Cadê o where? Here Yeah Came across Passado de come across Um dos meus chunks Mais favoritos Da vida inteira Em inglês Let's listen Vamos ouvir I came across A fallen tree I felt the branches I've been looking at me Is this the place We used to love Is this the place That I've been dreaming of I came across A fallen tree Uh, lalá Very good I came across A fallen tree Eu cruzei com Encontrei por acaso Ou me deparei Three meanings Três coisas Olha aqui A mistureba Que sai na língua Três coisas Eu cruzar com Encontrar por acaso Ou se deparar Se deparar com I came across Come across É o presente Came across Passado Eu me deparei Com uma árvore Uma árvore caída A fallen tree E aí Eu senti The branches The branches Também é uma palavra boa Guys Não é chunk Mas é um You know Um vocabulário Quem sabe A gente encaixa Em algum chunk The branches Os galhos da árvore E eu senti Que os galhos da árvore Estavam Looking at me Vocês já conhecem esse Olhando pra mim Oh my gosh Que coisa poética Os galhos da árvore Olhando pra mim E Esse é o lugar Que a gente costumava Amar Os lugares O lugar Com o qual eu sonhei Oh That's so beautiful Mas vamos focar I came across Very good Porque isso a gente usa muito Eu já usei muito Esse chunk Na vida Ok I came across These old photos Recently Eu me deparei Com essas Fotos Right Recentemente Então Eu encontrei Por acaso Tava lá Limpando as coisas E pum I came across Oh Nem lembrava Que eu tinha mais Essas fotos É isso que é o came across Aqui I came across A new world I've never seen before Isso no nosso caso Right Oh O Elton pode falar Eu aprendi o let Ontem Escutando uma música Sabia Elton Você pode falar Que tipo Eu encontrei o let Tipo Eu me deparei Com esse let I came across Let I came across Let Yesterday While I was listening To this song To this song Favorite Crime Ok Então eu me deparei Com essa palavra E aí Como ficaria isso? Vamos lá Para o nosso exercício Eu encontrei O diário De criança Dela Na gaveta Look at this Yeah Acho que isso é um chunk Que a gente viu aqui Né Elton Look at this Eu acho I think so Como ficaria Lembrando que esse encontrei Não é I found Vamos usar o chunk Daqui em questão O diário de criança Como ficaria Eu sei que tem gente Avançada aqui comigo Let's go I know you guys Can do it So Yeah Vou dar um minutinho Para vocês Para vocês Pensarem E escreverem aqui Serve Very good question Elton Encontrar com uma pessoa Não é come across a person Come across é uma coisa Tem um outro Que é encontrar Né Tipo Se esbarrar numa pessoa Se deparar Encontrar por um acaso Que é o run into Run into somebody Isso aqui é muito bom também Very good It's a really nice Chunk of language Então Eu estava andando ontem E eu encontrei Com a minha colega de classe Encontrei com aquela menina Que eu estudei Com ela Há 10 anos atrás Ó I ran into My old school friend Ó E aí você já junta Um outro chunk aqui Minha colega de escola Do passado My old school friend Junta esse chunk Com o ran into Lembrando que Run Presente Ran Passado I ran into My old school friend Yesterday Ó que bonito Legal Esse é pra pessoa Run into Esse eu deixo Para o Gabriel Eu também deixo Right Tá todo mundo já sabendo Que o Gabriel Let's start Escreve aqui Gabriel Como fica o seu exemplo Eu vou escrever o meu E aí a gente compara Ok 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 I came across Eu encontrei Ok Her Childhood Diary Eu escreveria assim Vamos ver como é que o Gabriel Vamos ver que o Gabriel Falaria Que duas pessoas Que são um pouquinho mais avançadas Em English Elas podem falar a mesma coisa De jeitos diferentes Right No problem O chunk é o mesmo I came across Mas as vezes ele fala de outro jeito I came across Her childhood diary In The drawer Or In her desk In her desk Na mesa In her In the drawer É na gaveta Ó que legal Very nice Ó quanto vocabulário Bom I came across Totally by mistake By the way The kids diary In her drawer Tá vendo que legal Ele falou The kids diary Eu falei Her childhood diary Mesma coisa Só jeitos diferentes De falar Deixa eu escrever o exemplo dele aqui That's nice I came across The kids The kids diary In her drawer Yeah The kids diary In her drawer E ele ainda acrescentou ali Totally by mistake Totally by mistake By the way A gente já viu By mistake É um outro chunk Que apareceu uma vez Nas nossas aulas aqui Por acaso Yeah By mistake De criança No problem O que aconteceu aqui How did you come across Ludi's classes Yeah O que que o Gabriel Falou uma coisa aqui Do run over Se falar I ran him over Seria mais interessante I ran him over Yeah Yeah Gabriel Ok Também existe Mas o run into Yeah Run into existe Pra caramba E tipo Eu já ouvi muito Eu já ouvi muito 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 Run into É isso aí Jeitos diferentes De falar Vamos pôr o exemplo dele aqui Ficou Ficou legal Ficou massa Qual foi o exemplo Aqui Oh How did you come across Ludi's classes Yeah Como que você encontrou Como que você Mas aí Let me see Let me see Se eu falaria isso Ou se eu falaria How did you come across Ludi's classes Ou how did you learn About Ludi's classes Não Dá pra falar Dá pra falar Oh I came across Ludi's classes While I was Sei lá Browsing Browsing the internet Ou While I was Checking My YouTube While I was Checking my YouTube My YouTube feed Tipo isso Yeah Checking my YouTube feed Or Checking my Instagram Feed Yeah Run over É atropelar Yeah Yeah No I ran him over Are you crazy What are you talking about No Sabia que tinha uma coisa estranha Que eu se ran over Tava me suando Meio estranho Você tá me zoando Né colega Are you pulling my leg Aquela Aquela expressão idiomática Dos britânicos Né Are you pulling my leg Os norte-americanos Não falam muito isso Tipo Tá me zoando Yeah Tá me zoando You know Awesome Amazing I came across A fallen tree Tudo porque a gente viu Came across Na música Amazing Ok Respondemos já Que encontrar alguém Por acaso É run into Somebody What else Temos mais um chunk Ok Mais um chunk One more chunk Ai guys Só mais um chunk E aí a gente termina One more chunk Isso é very easy Very simple Só pra gente aprender Uma gramática de uso Continue Ops And if you have a minute Why don't we go Eu grifei esse chunk Why don't we go Por um motivo Porque é um chunk Que tem gramática Embutida nele Qual é a gramática? Gramática é uma Pergunta negativa Quando a gente tá Começando a aprender inglês E o pessoal iniciante Sabe A gente aprende assim A gente aprende Frases afirmativas Negativas E perguntas Ok Tipo Aqui Let's move it to black Tipo assim Eu não quero ir I don't wanna go Não, sorry I wanna go Afirmativa I wanna go Aí beleza Negativa I don't wanna go Ok Negativa Very easy Colocamos o don't Beleza, beleza Questions Do you wanna go? Very easy Very simple E se eu quero perguntar Você não quer ir? Isso não é algo Que a gente ensina Pros alunos iniciantes Quem é meu aluno Que tá aqui assistindo a aula Sabe que a gente já viu A gente tá vendo isso aqui Like em várias coisas Right? Cada conteúdo que entra A gente vê Afirmativo Negativo Pergunta Mas aí tem a pergunta negativa Que nesse caso A gente começa com Don't Yeah? Don't you wanna go? Isso aqui a gente deixa Mais pra frente Pra não confundir a cabecinha Alright? Don't you wanna go? Você não quer ir? E se a gente quer perguntar Por que você não quer ir? Aí a gente mete um WH No começo Why don't you wanna go? Mas a gente quer que o aluno Primeiro internalize A pergunta normal Pra depois internalizar A pergunta negativa E é por isso que eu gravei esse chunk Por quê? Você já vai se acostumando Fazendo observação E repetindo Quando chegar no assunto De estudar pergunta negativa Você já vai ter visto isso Why don't we go? Por que a gente não vai? Então vamos trabalhar com esse chunk Último chunk da aula Pra gente revisar E encerrar And then we finish Ai, lembrei de um chunk em russo Peraí, peraí Que tá vindo Tá vindo O chunk veio Porque ele tá aqui no meu anki Eu reviso, reviso, reviso De vez em quando Ele pipoca na cabeça Davais a cont Let's finish Depois disso aqui Então vamos praticar Vamos fazer mais dois exemplos Por que a gente não vai? Why don't we go? Por que a gente não fica mais? Tá legal aqui Por que a gente não fica? Why don't we stay? Que mais? O que a gente pode falar Com esse chunk aqui Why don't we? Why don't we? Por que a gente não... Por que a gente não... O que mais? Por que a gente não... Let me see Vamos pensar Vamos pensar, guys Why don't we go somewhere else? Ok Vamos pegar o exemplo do Gabriel aqui Mas eu quero usar outro verbo Help me, help me, help me O que a gente pode falar? Por que a gente não... Por que a gente não escreve? Não Por que a gente não lê? Por que a gente não... Brinca Por que a gente não... Se telefona Oh my gosh, guys Fugiu da minha cabeça Que verbo que a gente pode usar Além de go Why don't we go somewhere else? É um convite, right? Run into também pode ser substituído Por to bump someone Ok Enquanto isso eu vou responder A perguntinha do Anderson Yes Very good, Anderson E aí tem esse Bumped into Yeah I bumped into My old school friend Very good I ran into My old school friend Right? Bumped into I bumped into I ran into Ai, this is amazing É tão legal Como é que a língua é tão Dinâmica e tão Cheia de opções, right? Pra gente falar a mesma coisa Amazing Very good, Anderson Muito bom Negativo em português Não é não, né? I bumped into him A while ago I met Lu Na live do canal Francesco Mademoiselle Oh, really? Verdade, Renan? That's awesome You met me there With Jona I love Jona Ela é amazing She is so incredible Wow Uma das melhores Profes de francês Que eu já vi Por que nós não vamos? Exactly Very good You love me When I speak Russian That's nice Why don't we get along? Why don't we record? Ok Ok That's good Por que que a gente não Não grava Olha as ideias Que me veio na cabeça Por que que a gente Não grava uma música? O Elton falou de record Why don't we record A song? Hã? Why don't we record A song? Why don't we Que mais? Why don't we get along? Ok Tipo Por que que a gente Não se dá bem? What's wrong with us? Que que acontece com a gente? Por que a gente Não se dá bem? Why don't we get along? Why don't we Record a song? Cheers Why don't we Yeah Acho que tá bom Dig examples Yeah E aí Observou o uso Da pergunta negativa Pergunta negativa Why don't we Amazing Very nice Guys So We are finished Da Vaisa Conte Let's finish Vamos escutar o último trechinho Aqui Pra gente dar mais um relax Com essa música Curtir um pouquinho Aí a gente faz Já parte pra nossa revisão Ok One minute No minuto Pra já oustar Ok Um minuto Aqui Eu parei um pouquinho Pra gente ver aqui Uma pronunciation Sabe o fim Igual aparece nos filmes The end Pronunciation The end Dá pra gente escutar Bem claro na música Isso poderia ser O fim de tudo This could be The end of everything Escuta mais One more time Listen 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 One more time Nossa Por que que eu falei Listen Listen Fiquei pensando Listen One more time Aqui The end The end Ok Pay attention Right Tem uma regrinha aí Que tem alguns nativos Que nem pronunciam tanto isso Perguntei pro Michael Meu amigo Americano nativo Que é professor Faz parte da Da nossa equipe Da BPS Que que você acha Michael Dessa regrinha Do The E do The Ele falou Tá Existe a regrinha Mas as vezes No dia a dia A gente acaba Nem pronunciando assim Fala meio que The The Pra tudo Mas nessa música Ele falou E a regrinha é The End Mano Você acredita Que eu esqueci Da regrinha Tem uma regrinha Quando a gente Pronuncia The E The 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 Place Ah é Lembrei 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 I remember Quando o The Tiver na frente De uma palavra Que começa com Vogal Aí a gente Pronuncia The The End The Apple The The Arms Sei lá Os braços Whatever Quando a palavrinha Começar com Consoante Aí a gente Pronuncia The The Que mais? Vamos pôr aqui The Place O lugar The City The Person Tudo Consoante Sei lá The Café The Café The Restaurant Mas quando a palavra For vogal É The The Umbrella The Apple E The End Ok? Essa é a regrinha De pronúncia Do The End E nessa música Deu pra gente Ver bem claro É This Could be The End Of Everything Eu acho que também Ele pronunciou assim Pra ficar mais Melódico Não sei se existe isso Pra ficar mais You know This Could be The End Of Everything The End E aí Anyways Ficou muito boa a pronunciagem Very Nice Amazing Continuing Guys Rapidão Eu tô Re Highlighting Right? Tô Highlightando Aqui Os chunks Que a gente Viu Hoje Repetindo Reviewing Yeah? Reviewing Etapa 3 Do método É ouro Why don't we go I'm getting old Let me in So tell me When you're gonna let me in Fala quando que você vai deixar eu entrar Lembra? Let me in I'm getting tired Ok? E aqui é pronunciation Quero ver de novo a pronunciation Dessa palavra Não falamos Minute One minute Please Eu sei que é muito sutil Mas Minute Eu adoro pronúncia Eu sou fascinada por pronunciation Guys Minut Aqui esse U Ok? Vamos ouvir de novo And if you have a minute Why don't we go Minut Ok? Então quando você quiser falar pra alguém Ah Eu ensino muito isso pros meus alunos Quando você quiser conversar Que você não sabe o que vai falar Você vai buscar Fala Minuto por favor One minute Minut Tipo isso Ok? One minute Please And if you have a minute Why don't we go Ok? Três 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 frasezinhas Before we finish Davais a Conte Tchau Talk About it Somewhere Only we know This can be the end of everything So why don't we go So why don't we go Oh, 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 this could be the end of everything So why don't we go somewhere only we know Somewhere only we know And we finished the song Oh, acabei de falar e terminamos a música And we finished the song Porque o S começa com consoante, então esse D ficou the A gente não fala the song, the song Repita aí, mais uma vez The song E qualquer outro mesmo, the end The end, the song, ok? Como que a gente aprende isso? Prática, right? Encontrando esses D, esses D na vida E muita exposição e observação Consoante, the, vocal the E aí, a frase mais bonita da música, né? Somewhere only we know Algum lugar que só a gente sabe E observe que não tem o que Algum lugar que só a gente sabe Somewhere only we know Não precisa por que, that Somewhere that only we know Alright? It's not necessary Very nice Give me a minute, just a minute This class was very good It was awesome Amazing, guys Acho que nem precisa fazer revisão Já fizemos aqui, right? Why don't we go I'm getting old Let me in I'm getting tired Pronunciation do the end E the place The, whatever Antes de palavra O que começa, o que começa O que começa, o que começa Onde The place The end Why don't we Perguntas negativas Fazer uma sugestão Why don't we Por que que a gente não toma um café Agora? Por que que a gente não toma um café Hoje à tarde? Why don't we go grab some coffee? Ok? Aqui, uma frase que Acho que foi o Anderson, né? Que falou Muito boa I bumped into someone I ran into my old school friend Bumped into I ran into Mesma coisa Why don't we Já vimos Já vimos I ran into Passado de run Encontrei com alguém E o I came across Encontrar alguma coisa Por acaso Right? I came across a fallen tree What else? What else? Let me in Let her in Let him in Pronunciation Lembra? Bem fluidinho Let me in Let her in Let him in E eu estou ficando Alguma coisa I'm getting Cadê o getting? Ah, o getting ficou pra lá Pra trás Pra cima Getting hungry Tired Thirsty Nervous Blá, blá, blá Pronunciation Nós vimos Pronunciation do Nervous Não é Nervous Nervous Ah, a gente viu Contar com alguém Rely on someone Alright And that's it We finished Oh, a gente viu Beneath Palavrinha um pouquinho Mais formalzinha Mas Mesma coisa de Under or below Beneath the blanket Beneath the floor Embaixo do chão Beneath a pile of papers Palavra boa, yeah? Renunciation Beneath Keep going Continue Não tinha nada a ver Com a música Mas surgiu aqui Quando a live travou Right? Keep going E aqui a gente tem Go Yeah? Keep going E Like the back Of my hand I know Alguma coisa Like the back Of my hand Oh my gosh That's all folks Isso falava em algum desenho, né? That's all folks Thank you very much, guys Pra vocês que sempre me acompanham aqui Every Wednesday It's a pleasure for me to help you somehow with your English Remember, se você anotou esses chunks of language Remember, revisar Que se foi a primeira vez que você encontrou Você vai esquecer That's absolutely normal Seu cérebro não entende que é informação relevante Ele vai querer descartar Você tem que revisar Tem pesquisas que falam que precisamos revisar de 5 a 7 vezes, ok? Para internalizar um vocabulário Vocabulário novo Pesquisas no aprendizado de língua estrangeira So that's it Thank you very much One more time And I'll see you again next Wednesday E nos vemos